A vida é eterna e não acaba aqui Deus enviou o Seu Filho Jesus A vida é eterna e não acaba aqui Jesus anunciou o Reino de Deus O caminho certo Ele nos mostrou Nos ensinou o que é o amor A verdadeira paz que se alcança Quando se coloca em Deus A nossa esperança Sempre haverá uma nova canção Um louvor que vem de dentro do coração Uma nova vida em Cristo Jesus Uma cadeia cheia de luz A vida é eterna e não acaba aqui Deus nos enviou o Seu Filho Jesus A vida é eterna e não acaba aqui Jesus anunciou o Reino de Deus Nos mostrou que a vida ainda vale a pena Se amarmos a Deus e ao próximo Mas o mal sempre tenta nos afastar Dos bons caminhos de Deus Pai Que Deus Pai entregou Sua vida por todos nós Realizou o Seu maior ato de amor Para diante do Pai nos justificar Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Legenda por Sônia Ruberti